Se você não me conhece, prazer, eu sou o Fernando, eu moro aqui em Filadélfia E hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa incrível Que é uma coisa que eu me impressionei muito quando eu cheguei aqui Que é o seguinte, o que que eu consigo comprar com um dólar? Então pra mostrar pra vocês, eu vou vir aqui no Dollar Tree, que é uma loja de um dólar E eu vou mostrar pra vocês o que que dá pra comprar, pra comprar com um dólar Então vamos, vamos, vamos ver o que dá pra comprar com um dólar O que que você acha? Você acha que dá pra comprar bastante coisa com um dólar? Dá Você acha que tem muita variedade de coisa de um dólar? Eu acho que tem muita variedade, vamos ver, vamos ver Tô curioso pra saber o que que dá pra gente comprar com um dólar É o seguinte, nossa, eu tô impressionado de verdade A gente ia indo numa outra loja, não tinha tanta coisa como tem aqui, velho Eu tô, eu tô abestado, abestado, eu tô aqui há seis anos, eu não sabia Olha, a gente separou algumas coisas aqui das prateleiras Pra ficar mais fácil pra gravar e pro pessoal da loja não achar ruim de ver a gente pegando um monte de coisa e tal Enfim, Skittles Mano, Skittles é tipo, tem balinha tipo Skittles no Brasil? Tem, ah, confete Tipo confete Confete de chocolate É, mas é tipo confete, mas é uma balinha Pode ser Tá perto Ó, tem cor de confete também Batatinha, Hers É o seguinte, essa batatinha é muito gostosa também Não é padrão Ruffles, mas é gostoso pra pegar no café Trolley, Trolley por um dólar também, mano, Trolley O que é Trolley? Trolley é tipo Finny Obrigado, Finny É tipo, é a Finny americana E é muito, muito good É o seguinte, eu quero uma ajuda de vocês pra fazer esse vídeo Tudo que eu colocar aqui de produto que tiver no Brasil Por favor, coloca quanto custa aí no Brasil Pra mim ter uma ideia de preço E pra gente fazer um comparativo aqui Lembra que eu mostrei pra vocês o Bodyfinger lá no BJ's? Que vinha muito, muito, muito Então, esse aqui vem 8 peças por 1 doleta Bodyfinger, velho Crunch Crunch Também, 6 unidades por 1 dólar Mano, aqui tá muito, muito, muito bom Tô pensando que é os caras de propaganda, sabe? Toda hora que eu vou gravar vídeo de coisa de mercado Já percebeu que eu pareço o cara dos casas Bahia Verdade Mas aí eu fico, que Pringles por apenas 1 dólar Pringles de pizza Pringles, ou, na moral, coloca nos comentários aí Quanto custa uma Pringles dessa no Brasil 1 dólar E olha, vou te dar uma dica Não é todo lugar que é 1 dólar não, tá? Vem comprar no Dollar Tree Porque eu paguei 1 dólar num Pringles desse tamanzinho assim, ó Na farmácia Na CVS Na CVS, é, que é uma farmácia, uma gente farmácia Então, Pringles, vem comprar no Dollar Tree, tá ligado? É o seguinte, Pringles de pizza e de barbecue Aqui tem outros sabores também, por 1 dólar cada E esse aqui é tipo uma Nutella também, por 1 dólar cada E essa marca GIF é boa, é bem gostosinha Mas aí, do nada, eu achei aqui uma outra coisa No Brasil, recentemente, me falaram que isso aqui custa 16 conto, mano Porra, aqui é um boleto, um trato Por que que eu tô tão energetizado assim? Nossa, energetizado é foda, né? Que eu falei Porque eu acabei de tomar um Rockstar Rockstar, drink energético Você toma e fica muito doidão pra gravar um vídeo muito louco Mano, brincadeiras à parte Isso aqui não é um Red Bull Mas é tipo um Red Bull E é uma marca popular aqui também Que a galera toma E, mano, 1 dólar no energético Eu acho que nem o Vibe no Brasil Que é o pior energético de todos É um dólar, tá ligado? Você consegue comprar pra mim Tá, vamos aqui Vem cá, produção Cara, isso aqui é de deixar a besta Porque, de verdade Água de coco do Brasil, tá? Essa água de coco é do Brasil Eu não sabia Eu tava lendo aqui agora Aqui atrás tá falando que é do Brasil Não sei se você vai conseguir a câmera pegar Deu? Deu Do Brasil E um dólar uma aguinha de coco Vamos passar daqui pra frente, mas Porque tem uma galera aqui E eu não quero atrapalhar a galera fazer a compra também Vamos ver mais coisa Mano Mano Sorvete de M&M E Isso aqui é tipo um sorvete de biscoito Sei lá como é que falaria isso Mano Sorvete de M&M por 1 dólar E biscoito também de M&M por 1 dólar Aliás Não preciso te falar que é 1 dólar Porque, gente Tudo aqui nesse mercado é 1 dólar Mas eu tô fazendo propaganda Eu vou chegar no caixa ali Vou pegar uns produtos E falar assim Ah, não vou pagar não Você fala por quê? Eu tô fazendo uma puta propaganda Do Dollar Tree Cara Tem vários sabores, tá? Mas, eu não sei Lá no Brasil A gente tinha o Hot Pocket Que era da Sadia Que era isso Isso aqui é o Hot Pocket E, nossa Eu amava Hot Pocket Porque pobre é foda Pobre não come lanche E aí Era tipo 3,50 Na minha Lá muito tempo atrás, mano E esse aqui É 1 dólar Geralmente eu compro isso aqui Vire e mexe Eu compro quando eu tô com vontade de comer Não é ruim, cara Só que tipo assim É só você colocar um ketchupzinho Que também é 1 dólar Já era E o ketchup vai durar o mês todo Frango empanado Frango empanado por 1 dólar É... Aquilo que eu mostrei Tem outros sabores Tem mini pizza por 1 dólar O M&M que eu mostrei Tem vassoura Vamos limpar a casa? Me diga onde você vai Que eu vou barrer Me diga onde você vai 1 dólar Uma vassoura Pra você limpar a sua casinha Nossa, dá da pena Ah, eu tô endoidando, cara Tem mini Oreo aqui Mini Oreo por 1 dólar Mini Oreo por 1 dólar Tem tips por 1 dólar também, né? Nossa, imagina você Com 50 conto aqui Mano, 50 conto É 50 quilo que você ganha, velho E aí, galera Vocês estão gostando desse vídeo? Cara, se vocês estão gostando Por favor, ajuda o canal É simples Vai lá e deixa um like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E vamos continuar vendo O que a gente consegue Comprar com dólar Porque de verdade Eu estou muito impressionado Com isso tudo E, cara A gente devia vir aqui Mais vezes nessas lojas Na verdade A gente tem que explorar Mais lojas baratas, né? Verdade Porque a gente fica, tipo Não explora as lojas baratas Que animão, cara Que monte de coisa barata Vamos lá Vamos ver mais coisas Twizzlers Por 1 dólar Olha o tanto de Variedade de balinha, velho Tudo por 1 dólar O trolley Que eu falei que é tipo Fini Aí tem várias outras Gamizinhas gostosas Tudo por 1 dólar Se liga Mentos Nossa, mentos no Brasil É absurdo, cara Mentos por 1 dólar também Nossa Tá bem bom, né? 1 dólar 1 dólar 1 dólar 1 dólar 1 dólar Meu Deus Quanta coisa, gente Quanta coisa Garotas Venha se maquiar por 1 dólar Tem batom por 1 dólar Isso aqui também deve ser uma merda, né? É, não Essa maquina não é boa Boa? Aí é boa Por 1 dólar Tá aqui A mulher falando que é boa Por 1 dólar, hein? 1 dólar, garota Não é a melhor Mas é o quê? Ó Um monte de coisa aqui Pra garotas por 1 dólar Tem até Isso aqui é unha de quê? Unha de gel, isso? O que é isso? Isso é unha, não é? Aí, ó Unhas para garotas por 1 dólar Cortador de unhas por 1 dólar Muita coisa aqui por 1 dólar Óleo Óleo, mano Quem não gosta de óleo? Quem não gosta de óleo? Você não gosta de óleo Só isso, mas Pena de você Quem não gosta de óleo Que óleo é muito bom, velho Vamos Mano, tem muita coisa De verdade, eu tô perdido Tem chá, café Pô, café 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 Um macaquinho por 1 dólar Um macaquinho Você coloca o sabão aqui Ó Lava a mão Amor, eu quero levar um macaquinho desse Vamos Lavar a roupa, ó Detergente líquido Por 1 dólar É pá Ah Acho que você tá fazendo uma pá em casa, né? Vamos levar uma pá? Vamos É 1 dólar mesmo? Ah, eu não tenho 1 dólar Eu não tenho 1 dólar É verdade Vamos beijar pra aqui pra nós compras Comidas para doguinho Ó, tem comidas para doguinho Você que tem Purina Nossa, purina da dog shaw Porra, eu me lembro dos comerciais Purina da dog shaw Que eu dava até vontade de comer o negocinho de cachorro É o seguinte Geralmente quando a gente vai comprar Sacola de presente Decoração de festa Prato descartável Copo descartável Essas coisas assim Pra fazer festa em casa A gente vem aqui e compra aqui Porque Como você sabe A gente acabou de falar É 1 dólar cada coisa Não falou nada ainda E aí agora Tô certeza que eu quero vir pra cá Pra eu saber lá Sempre, sempre Eles tão seguindo a gente, cara Eu tô me sentindo com o rosão aqui É, vocês não tão vendo ninguém nas imagens? É, porque eu tô fugindo Aonde eu vou A galera vai E é o seguinte Eu vou numa sessão Que ninguém quer nada É um produto Que ninguém nunca nem viu na vida E a pessoa chega assim E fica assim Nossa Nossa cola rosa Nossa Legal, né Nossa cola rosa Só pra ficar A menina Então Aqui tem muita coisa Então se você estiver nos Estados Unidos Vem pra cá E se você vier pros Estados Unidos A produção não tá baixando A câmera que tá vindo mais aqui Se você vier pros Estados Unidos Passa nessa loja Que vai ter muita coisa Dá pra você levar presente Pra família inteira daqui O Vim Finda Fez um vídeo muito similar A esse na Europa Lá em Londres Se eu não me engano Então eu vou deixar o link Do canal dele aqui na descrição Pra vocês assistirem também em Londres O que que ele conseguiu fazer Com uma libra Então vai lá no link na descrição Clica lá no canal dele Que o canal dele é muito foda E hoje é quinta-feira Amanhã vai ter um vídeo Comigo lá no canal dele Acredita? E um vídeo muito bom Se vocês gostaram desse vídeo Vocês vão amar aquele outro vídeo Que eu Se vocês gostaram desse vídeo Por favor Deixa seu like Que é muito importante pra mim E é muito importante mesmo Quando eu falo que é muito importante Eu não tô brincando Porque isso me motiva A fazer os vídeos E ajuda a gente a crescer Nos recomendados E se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Porque se inscrevendo no canal Você vai receber diretamente Na tela do seu celular Ou do seu Do seu que você usar Os meus vídeos Quando saem Principalmente se você Clicar no sininho de notificação Então toda vez que sair um vídeo meu Você vai estar notificado Sobre esse vídeo E a gente vai poder Trocar uma ideia Lá no meu Instagram também Que é ArrobaFernandoLeal Que vai estar aqui na descrição E é isso Espero muito que vocês tenham gostado Esse vídeo né mano Beijo da produção Deu trabalho pra fazer Eu tô sofrendo aqui Nesse mercado aqui Tanto de calor Quanto das pessoas Tá difícil Então ajuda nós aí Deixa um like E compartilha Compartilha esse vídeo Beijo Não é isso Não é isso Não é isso Meu mano Caralho Tem muita gente aqui Eu tô com vergonha Como é que eu tinha falado antes Eu tô nervoso Sério Hoje Não Hoje Sempre fica assim Não Eu vou Nossa Que marco Um aqui Não sai não Tô gravando Pra começar o vídeo Eu